Já é a quinta, sexta do mês Que ela diz que acabou de vez Diz que eu sumi, errei, perdi E que daqui pra frente ela não tá nem aí Mas é só eu superar Que ela pede pra voltar Porque sabe que eu não vou rejeitar Nem terminou E já quer recomendar Eu digo quero Fala não tô aqui E se eu largo Ela diz falta que ela é meu vício Faz o Kennedy Pede no carro, sofá, na calaza que eu já tinha Se eu digo baby She says come for me Lá vem gatilho Com o meu bacardinho Favorita Sempre pede verde Depois do lético Ela volta pra mim A mina faz o que vai, entra e sai Depois pede mais e volta atrás Decide eu não aguento mais Tanto faz, obrigado volte sempre É o nosso bye bye A mina faz o que vai, entra e sai Depois pede mais e volta atrás Decide eu não aguento mais Tanto faz, obrigado volte sempre É o nosso bye bye E quase toda festa que eu tô Ela aparece só pra me tentar Fazendo charme, dizendo dançou Logo em seguida vem falando vem cá Eu tentei, eu fingi, eu falei Tô sem vibe, parei de te querer Mas nem eu acreditei Falar é fácil, difícil é fazer Eu digo quero Fala não tô aqui E se eu largo Ela diz falta que ela é meu vício Faz o Kennedy Pede no carro, sofá, na calaza que eu já tinha Se eu digo baby She says come for me Lá vem gatilho Com o meu bacardinho Com o favorita Sempre pede verde Depois do let com ela volta pra mim A mina faz o que vai, entra e sai Depois pede mais e volta atrás Decide eu não aguento mais Tanto faz, obrigado volte sempre É o nosso bye bye A mina faz o que vai, entra e sai Depois pede mais e volta atrás Decide eu não aguento mais Tanto faz, obrigado volte sempre É o nosso bye bye É o nosso bye bye Pois essa é a primeira vez Que eu troco certo pela ex Eu só preciso dizer volta aqui Que ela vem correndo doidinha pra mim Mas essa é a última vez É sério eu juro pra vocês Que ela faz o que vai, a gente faz o que vai A mina faz o que vai, entra e sai Depois pede mais e volta atrás Decide eu não aguento mais Tanto faz, obrigado volte sempre É o nosso bye bye A mina faz o que vai, entra e sai Depois pede mais e volta atrás Decide eu não aguento mais Tanto faz, obrigado volte sempre É o nosso bye bye Tanto faz, obrigado volte sempre Tchau, tchau.